Vamos que vamos No mesmo lugar Ei ladrão, começou a ficar embaçado hein Ae parceiro, vou me jogar, vou me estender Vou nessa também velho Não dá pra feitar mano Rapaz de quebra, colando o barato mano Aqui é família Aqui é só família e morrida Vou me jogar Vou me jogar De rolê no raio De rolê no raio De rolê no raio De rolê no raio Falei pra você que malandro não vai ser De rolê no raio De rolê no raio De rolê no raio De rolê no raio Colou de caranga na banca Os malucos se achando Os ganhos se garganta Se mantão, se mandam, plebeu Os pinotão do céu, queima rodas no meu Fudeiro ou não Não vai dar pra você se envolver Pode crer Vai ficar embaçado Otário do pico Colou, sai jogado, ficado Os malato do barro Fudeiro no asfalto Os cabaço envolvidos